No Way é o novo reforço para o time da Imperial. A Imperial precisava de um complexo para o último compromisso no CSGO, a Blast Premier FAO 2023. E o Lucas 1, irmão do Henry, completou esse campeonato, porém sem muito sucesso, perdendo para a parede Astronautas de 2x0 e sendo eliminado no primeiro jogo. Logo após saiu alguns rumores de possível contratação do atual streamer Kaique Santos, mais conhecido como No Way. E depois de algum tempo, no próprio Twitter da Imperial, saiu o anúncio do cara. A Imperial é a horta que sempre fez o impossível do seu maior aliança. Acreditar até o último minuto que tudo pode acontecer está no nosso DNA. Aprendemos com o passado e olhamos para o futuro como combustível dos nossos maiores sonhos. Agora chegou a hora de acordar e fazer com que o impossível se torne mais uma vez realidade. No Way, na Imperial, é o som, a concretização do impossível. É a voz da comunidade que vibra com a moção de acreditar no novo, de novo. Bora pra cima! Com suas lives chamando bastante atenção pelo sonho individual e pelo bom desempenho na seleção do BT, ele teve a oportunidade de ser convocado. E lembrando com apenas 18 anos, minha pergunta é, ele é Nery ou Fake Nery? É, tamo de olho, hein? Nesse vídeo eu vou trazer os melhores momentos do No Way pra você analisar e ver quem é o quinto player que vai fechar essa nova line da Imperial. Eu sou o Ale Artes e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueça, se inscreve, deixa o like e vamos pros highlights. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom Ale Artes, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. E aí apajando a brincada. Vem, pôrra! Não tem nada, s***** Ainda a morte É um B A tendência são duas B na real O bicho vai fazer um A-Sclutch Ele vai fazer um A-Sclutch Cê tá vendo isso aqui ao vivo, cara Ele não vai ter smoke no round desse Ele tinha gasto na B Ele tinha gasto na B Essa vai pra todas as mídias Sociais, internacionais Viu? Caralho, moleque É Sclutch aí, quase, velho Que isso, moleque Jogou demais, rei O banho é perfeito, pode entrar Não, o que que é isso? A gente quer levar pra nós, cara Eu batei o homem, mas o cara tava com ela aqui O que que se imaginava? É mesmo? Tudo seu quadril, uma bala Ô, 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 você não vai matar com uma bala Fala, que eu não vou matar com uma bala Fala, que eu não vou matar com uma bala Fala, que eu não vou matar com uma bala Você fala, você... Coelha radar, velho É, miolo, miolo, miolo Ô, oizão, brilha, faz seu nome, oizão Faz seu nome, oizão Menos 90 Nem dá a version Nem dá o ultimo, Peter Onde? Onde? Tem palastra Ai, não olha a caverna pra mim Se olha a caverna Falou, Chelo Aaaah Ué, parei, talvez Joga agora, joga. Que? Que? Que diabo? Ué! Pega, amigo! Pega! Peguei a Edward. Scout. Um de vida, um de vida. Scout com 10. L, L. Plantei, plantei. Tem bang? Não, não, não. Vamos. Bora, caralho. A que vai joga sobre essa, trai Nain. Então, tá bom. Beleza. Ah, vou. Opa. 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 Tudo nosso, porra. Me confia, não tem que te zoom, caralho. Entrou bem. Oi, que eu toco. Eu toco. Nooo,In-Vaya. ... Hm. Pode correr BT, pode correr BT, C4 tá liga viu, C4 tem que passar Ele vai ajudar ele pra passar aqui O BT vai ir, tá indo rápido Cadê ele? Se pá e liga, se pá e liga B, tô deixando B E isso não é exalto Nada B, nada B E na B, a K Meu Deus Droga, bora aí Opa, opa, opa Que isso cara, que isso Opa 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 É o mame, tchac Porra, porra Agacha e levanta, agacha e levanta Agacha e levanta, agacha e levanta Vou dar um oi, oi É, hoje não galera Se liga cara Vou botar pra gemer, tá? Me deita ai, me deita ai Não, não, não Tá bom Vou botar pra gemer Na direita vinho Vai choque Não é B Não do nada, acho que ta escuro Não ganha um ano, caramba Esse telescópio aqui, ó Caralho Que isso Que caramba Eu to meio atrasado, mas to indo Vai dar um oi Vai dar um oi Vai dar um oi Pegar um cara nas deus, repicar e bangar pra tal Mais um Mais um Mais um Eita porra Ai mais um Eita Caralho Opa Opa, salve meu amigo Opa, salve meu amigo Opa, salve meu amigo Hã? Eu achei minha mira Desvia e da perto Meu Deus É B esse aqui Passou um Nossa Opa Opa Tá aberto, tá aberto Voltou? Não, tá aberto Fala Opa Não, não, não Atrasado ou não? Quero Olha o cara que Meu Deus Tá também aqui Da, dá, dá Foda Vem, vem, vem Eu acho que foda O que é isso? 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 O que é isso?